CAPÍTULO 3 COM A NATUREZA E COM DEUS A vida do Salvador na Terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, Ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. Jesus era trabalhador fervoroso e constante. Jamais existiu entre os homens alguém tão carregado de responsabilidades. Jamais outro conduziu tão pesado o fardo das dores e pecados do mundo. Jamais outro labutou com um zelo tão consumidor de si próprio pelo bem dos homens. Todavia, teve uma vida saudável. Física, bem como espiritualmente, Ele era representado pelo cordeiro sacrifical, imaculado e incontaminado. No corpo e na alma, era um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade por meio da obediência às suas leis. Quando se olhava para Jesus, via-se um rosto em que a divina compaixão se misturava com um poder consciente. Ele parecia circundado de uma atmosfera de vida espiritual. Suas maneiras eram suaves e despretensiosas, mas Ele impressionava as pessoas com um senso de poder que, embora oculto, não podia ser inteiramente dissimulado. Durante seu ministério, Ele foi continuamente perseguido por homens astutos e hipócritas que lhe buscavam a vida. Espias andavam em seus passos, espreitando-lhe as palavras, para encontrar ocasião contra Ele. Os mais argutos e cultos espíritos da nação buscavam derrotá-lo em debate. Nunca, porém, puderam conseguir qualquer vantagem. Tinham de retirar-se do campo, confundidos e envergonhados pelo humilde mestre da Galileia. O ensino de Cristo possuía uma novidade e um poder que os homens nunca tinham conhecido antes. Seus próprios inimigos eram forçados a confessar. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, 46 A infância de Jesus, passada na pobreza, não fora contaminada pelos hábitos artificiais de uma era corrupta. Trabalhando ao banco de carpinteiro, desempenhando as responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta, encontrava recriação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo e meditar nos quietos vales e entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Com cânticos, saudava a luz da manhã. Com hinos de gratidão, alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Durante seu ministério, Jesus viveu em grande parte ao ar livre. Suas jornadas de um lugar para o outro eram feitas a pé, e muito de seu ensino foi ministrado ao ar livre também. Ao preparar os discípulos, ele se retirava muitas vezes da confusão da cidade para um lugar tranquilo nos campos, mas em harmonia com as lições de simplicidade, fé e abnegação que lhes desejava ministrar. Foi sob as agasalhantes árvores da encosta da montanha, mas a pouca distância do mar da Galileia, que os doze foram chamados ao apostolado, e proferido o sermão do monte. Cristo gostava de reunir o povo em torno de si, sob o azul dos céus, numa reuvosa encosta ou à margem de um lago. Ali, rodeado pelas obras por ele próprio e criadas, era-lhe possível atrair-lhes a atenção das coisas artificiais para as naturais. No crescimento e desenvolvimento da natureza, eram revelados os princípios de seu reino. Ao erguerem os homens o olhar para os montes de Deus e contemplarem as maravilhosas obras de sua mão, podiam aprender preciosas lições de verdade divina. Nos dias futuros, as lições do Divino Mestre lhes seriam assim repetidas pelas coisas da natureza. O espírito seria elevado e o coração encontraria descanso. Aos discípulos que estavam ligados com ele em sua obra, Jesus dava muitas vezes licença por algum tempo a fim de irem visitar a família e descansar. Mas em vão se esforçavam eles por afastá-lo de seus labores. O dia todo atendia as multidãos que iam ter com ele e ao anoitecer ou bem cedo de manhã retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Muitas vezes o incessante trabalho e a labuta com a inimizade e os falsos ensinos dos rabis o deixavam tão fatigado que sua mãe, seus irmãos e mesmo os discípulos receavam que sua vida fosse sacrificada. Mas ao voltar das horas de orações que encerrava o atarefado dia notava-lhe o aspecto sereno do rosto, o vigor, a vida e o poder de que todo o seu ser parecia possuído. Das horas passadas a sós com Deus ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens a luz do céu. Foi justamente depois de voltarem da primeira viagem missionária que Jesus disse aos discípulos Vinde a parte e repousai um pouco. Os discípulos haviam voltado cheios de alegria por seu êxito como arautos do Evangelho quando os alcançaram as novas da morte de João Batista às mãos de Herodes. Foi para eles amarga tristeza e decepção. Jesus sabia que deixando Batista morrer na prisão provara severamente a fé dos discípulos. Com piedosa ternura contemplou-lhes o semblante entristecido manchado de lágrimas. Lágrimas umedeciam-lhe também os olhos e a voz ao dizer Vinde vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Marcos capítulo 6 verso 31 Próximo de Betsaida na extremidade norte do mar da Galiléia havia uma solitária região embelezada com o luxuriante verde da primavera o qual oferecia convidativo retiro a Jesus e seus discípulos. Para ali partiram atravessando o lago em seu bote. Ali podiam descansar afastado do tumulto da multidão. Ali podiam os discípulos escutar as palavras de Cristo sem ser perturbados pelas réplicas e acusações dos fariseus. Ali também esperavam fruir um breve período de associação uns com os outros e com o seu Senhor. Oco tempo apenas esteve Jesus sozinho com seus amados mas quão preciosos foram para eles aqueles momentos. Falaram juntos acerca da obra do Evangelho e da possibilidade de tornarem sua tarefa mais eficaz quanto alcançar o povo. Ao Jesus expor-lhes os tesouros da verdade foram como que vitalizados por divino poder e inspirados de esperança e coragem. Mas dentro em pouco foi ele novamente procurado pela multidão. Supondo que houvesse ido a seu lugar habitual de retiro o povo ali o seguiu. Foi frustrada sua esperança de conseguir sequer uma hora de repouso. Mas na profundeza de seu puro e compassivo coração o bom pastor das ovelhas só teve amor e piedade para com aquelas desassossegadas e sedentas. O dia todo ministrou-lhes as necessidades e ao anoitecer os despediu para que voltassem a casa a descansar. Numa vida inteiramente devotada ao bem dos outros o Salvador achava necessário desviar-se da incessante atividade e do contato com as necessidades humanas a fim de buscar o retiro e a inteira comunhão com o Pai. Ao partirem as multidãos que o haviam seguido ele vai para as montanhas e ali a sós com Deus derrama a alma em oração por essas criaturas sofredoras pecadoras e necessitadas. Quando Jesus disse aos discípulos que a Seara era grande e poucos os obreiros não insistiu quanto a necessidade de incessante lida mas disse-lhes Rogai pois ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Mateus capítulo 9 verso 38 A seus esgotados obreiros de hoje da mesma maneira que aos primeiros discípulos dirige ele estas palavras de compaixão Vim de vós aqui a parte e repousai um pouco Marcos capítulo 6 verso 31 Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração com a natureza e com Deus Nele se deve revelar uma vida não em harmonia com o mundo seus costumes e práticas É-lhes necessário experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos diante dele o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus Ele nos manda Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Salmo 46 verso 10 Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor Entre o vai-vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz Receberá nova dotação de resistência física e mental Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocará um coração dos homens E aí E aí Obrigado.